Olá, meu nome é Pilar Boa, sou poeta, pesquisadora e professora em literatura e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a Jane de Souza, que também é poeta, também é pesquisadora e professora. Bom, eu conheço a Jane já tem uns 5 anos ou mais, eu não sou muito boa de conta. A gente se conheceu dentro de um contexto de literatura diferente, não foi exatamente pela nossa poesia. A gente se conheceu dentro da Universidade Pública, esse espaço incrível e maravilhoso, fazendo o mestrado em estudos literários na Universidade Federal de Goiás. E ali, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo uma relação muito boa, um vínculo muito especial que hoje em dia me faz dizer que eu sou amiga dela. E depois a gente foi se conhecendo também por meio das nossas escritas. A Jane é uma poeta muito incrível, dessa nova geração de poetas goianas, que tem um jeito muito especial de se colocar no mundo, de falar sobre temáticas importantes, de não se eximir do debate quando ela é chamada ao debate, mesmo dentro da poesia. Eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é o Laminas, que é um livro que eu tenho um carinho muito especial, porque a Jane me convidou para ser a mediadora da live de lançamento desse livro, que foi um livro lançado pela Martello, Casa Editorial, já no contexto da pandemia. E a gente pôde trocar muitas experiências nesse contexto. E eu acho que o Laminas traz toda essa potência da Jane como pessoa, como ser humano e como escritora. A Jane não é alguém que se fruta do debate. Ela vai e toca nas feridas, ela trata de questões extremamente importantes, ela debate com o leitor e torna o leitor cúmplice dela de muitos aspectos especiais. A Jane não modula uma poesia, não faz uma poesia preocupada só com a fruição ou com questões estéticas muito rígidas. Não. Aqui, cada palavra, cada verso, tudo está muito bem encaixado para trazer a literatura para um lugar de encontro, para um lugar de importância e de transformação social, como uma ferramenta. São poemas muito potentes, muito intensos, que demonstram essa maturidade, essa necessidade de visibilizar potências femininas, que é uma preocupação da Jane em toda a obra dela como pesquisadora, como professora, como poeta também. E isso aparece. Bom, eu espero que vocês tenham um dia ótimo com a Jane e que vocês aproveitem muito. Leiam os poemas, se deliciem. Um beijo. Eu tomei. Legenda Adriana Zanotto